Música Olá pessoal, bom dia, Nucos e Nucos, para mais um vídeo O vídeo de hoje não é um passeio flash, mas é um passeio Estamos aqui em Castelo Novo, viemos aqui com quem? Viemos com o Francisco, o parixão da PAM, que agora já não é da PAM Agora é da RT, por isso vamos só ver se ele realmente sabe limpar uma viseira Sabe, sabe, ele está, ele está a limpar Viemos fazer aqui um passeio, o spot vai ser por aqui mesmo, vou-vos mostrar Estamos aqui basicamente na entrada, já estou a ver ali em cima a vila Muito giro isto, saímos de casa eram 7 da manhã Iamos a rolar, apanhamos o Novoeiro, daqueles mesmo maravilhosos Por isso malta, fiquem por aí, espero que gostem do nosso passeio de hoje É isso malta, estamos então a entrar aqui mesmo em Castelo Novo E começámos então a desfrutar da beleza que temos por aqui Hoje está Castelo Miradouro Virtual, centro do visitante É isso que me interessa Já estamos a ver ali as ruínas ou o próprio Castelo Temos aqui um sítio de mesma maneira para ficarmos parados Vou só dar aqui uma vista de olhos Vamos encostar e lançar aí o drone Até já malta Tchau 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 Pois é pessoal, então estamos a seguir então aqui Mais aqui do centro, a parte onde estivemos então no Castelo E vamos tentar explorar para ver realmente o que é que mais nos reserva aqui Castelo Novo Pois é malta, estamos então aqui a sair de Castelo Novo Mesmo aqui na saída já temos ali o parchão à nossa espera Temos aqui a praia fluvial que vamos dar aqui um saltinho Aí temos aqui a entrada Aí giram Vamos estacionar e vamos ver aqui mais o que podemos fazer daqui Até já Um momento E aí Se inscreva no canal. Pois é, malta, então saímos de Castelo Novo, fizemos sensivelmente 60km e agora estamos em Vila Velha de Rodão, estamos aqui a chegar a um cais fluvial, hoje o Manfeterião é o Parxão, estamos aqui a chegar junto ao Rio, bem giro, já temos 320km feitos hoje, vamos acabar o dia aí com uns 700, 700 e tal, muito bom. Aí está, a Praia Fluvial aqui de Vila Velha de Rodão, bem engraçado, será então aqui o nosso primeiro spot por aqui, bem giro, pois é, malta, vamos ver o que é que nos funciona por aqui, está aí já. Here lie the ashes of all the fiery crashes of everyone to ever rush to love Past the stop signs and speed bumps, careening toward the tree trunks, perched above the edges The splendor in the tender skin, the long-forgotten earthly hymn, the silent theft, the violent breath of life To just replay the camera lens, to bring it on alive again, to climb inside that speeding car and drive Here lie the cinders of once ignited tinder, left to burn until it turned to dust Pois é malta, então vamos sair aqui da Praia Fluvial, aqui de Rodão, como vocês viram ali aqueles dois montes que eu filmei com o drone a fecharem um no outro, é chamada as portas de Rodão, muito giro, esta Praia Fluvial também é muito, muito catita, muito calma, muito fixe para estar aqui, para passar um bom bocado, embora tenha poucos sítios com sombra, mas pronto, mas é super agradável, vamos sair daqui e vamos ver o que é que ainda podemos explorar mais aqui por Rodão. Por isso malta, fiquem por aí, até já! Muito giro! Estivemos ali em baixo, vamos passar agora aqui na ponte, que vocês também viram com o drone e olha, estamos a 53km de Porto Alegre, já andámos bem, já andámos bem, 320km que fizemos, vamos fazer outro tanto para cima, muito bom, acabaram o dia aí com 600 e tal, 700km, top! A única diferença é que realmente não posso marcar muitos spots, não é? Por causa do timing, e depois atrasa muito, isto é, aqueles passeios que se poderia fazer mais de um dia, não é? E temos a ponte que nós vimos, vamos explorar por aí acima, ver o que é que temos, esteja a malta! Agora bem, parece que temos ali, um castelo, ou umas ruinas de um castelo, não sei se vocês conseguem ver, não sei se vocês conseguem ver, eu já nem sei para onde é que é de apontar, aqui, muito giro, nós passámos aqui com o drone, mas aqui a vista é qualquer coisa! Por isso, acho que ainda temos mais um spotzinho à maneira, temos ali as ruinas do castelo de Rodão, ali em cima, vamos ver se chegámos por lá, fazer umas imagens também, já que estamos aqui, aproveitar e vocês já sabem que castelos é comigo, não é? Siga! Vamos usufruir aqui desta estrada que também é muito, muito, muito catito! Aí estamos! Castelo do Rei Vamba! Gostei! Castelo do Rei Vamba! Pá, vocês desculpem, que às vezes dá-me peça de estupidez! Esqueçam isso e vejam as vistas! O Rei Vamba! Muito bom! Que qualquer coisa! Que bom! E aí estamos nós, Castelo do Rei Vamba! Hahahaha! Ai, que quente da vista! Ui! Que topo! Meu Deus, qualquer coisa! Olha uma plaquinha! Castelo do Rei Vamba! Castelo do Rei Vamba! A lenda do Rei Vamba, ou Maldição de Rodão, fala do amor adultero de uma rainha cristã que vivia no Castelo de Rodão com o Rei Mouro residente do outro lado do rio. Diz a lenda que se namoravam sentados em cadeiras de pedra situadas num e no outro lado das portas de Rodão, enquanto o Rei Cristão andava na caça ou na guerra. Diz-se ainda que o Rei Mouro decidiu raptar a Rainha Cristã e para esse fim, escavou um túnel com início no buraco da feiopa para passar por baixo do rio, mas falhou o propósito e o túnel terminou a grande altitude. Num morro sul das portas de Rodão, onde existe uma cavidade que se chama Buraca da Moura. O Rei Moura acabou por fugir com um amante que atravessou o rio sobre uma teia de linho, segundo a lenda. O Rei Vamba conseguiu raptar a mulher. Esta foi julgada em tribunal familiar condenou a morte por desempenho, presa a uma mó. Muito bem! O Rei Vamba, não é Vamba? Ora bem, no norte é o Rei Vamba! Aqui é o Rei Vamba! Ai meu Deus, não posso! Que grande nome! Ai o Rei! E é mesmo! Muito giro este spot! Muito, muito, muito giro! Qualquer coisa! O Rei Vamba, eu sei! Eu sei! O Rei Vamba! Eu sei! O Rei Vamba! O Rei Vamba! Se inscreva no canal. Vamos sair então aqui deste spot maravilhoso, não estava a contar, realmente estava a contar que o último, a praia fluvial fosse o último spot, o Francisco lembrou-se aqui deste castelo, ou deste caso o que resta dele, mas a zona circundante é fenomenal, fabulástico. Vamos então arrancar daqui, temos perto de 324 km, 2 horas e tal para sairmos daqui, quando vierem cá podem trazer a moto até aqui em cima, muito cuidado com o acesso, muito cuidado mesmo, se a moto for mesmo muito baixa, com muita calma com vocês, aqui vocês pela câmera não conseguem ter a noção, não é que seja muito íngreme, mas tem tipo uns degrauzidos, e então é, a vir para cima é nesses degraus que devemos ter cuidado, aí para baixo é tranquilo, dragadinho para cima, sempre com aquele gajo certo para não termos surpresas. Por isso malta, vamos então sair agora daqui, e já falamos mais um bocadinho enquanto chegarmos ali à estrada, até já! Pois é pessoal, já saímos então ali de onde estávamos, vou dar por terminado aqui este passeio, foi muito, muito, muito fixe, tivemos aqui 3 spots, tivemos 2 castelos e uma praia fluvial, Pá, gostei, gostei, só tenho pena mesmo de ser bastante longe e não ter mais tempo para realmente explorar a zona e tentar ver outros spots, que eu acredito que por aqui haja spots espetaculares, mas se houver aí malta aqui da zona, deixem aí nos comentários mais sítios onde a gente possa vir quando estivermos para estes lados, pá, vamos nos ajudar uns aos outros a conhecer o nosso Portugal, conhecer os spots fantásticos que temos no nosso país, por isso malta, voltámos então para Vila Velha de Rodão, tivemos em Castelo Nobre, tivemos agora aqui na Vila Velha de Rodão e a seguir arrancámos mesmo para casa, tem saído, está feito, por isso, malta, um grande abraço, espero que fiquem bem, que tenham gostado do vídeo.